Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixe o joinha no vídeo, beleza? Deixe o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Olha o cara ali, ó. Eu ia fazer um tiro, eu ia fazer um torturial com o Papa Kill, né? Que Papa Kill, velho. Vocês viram, galera, a tentativa dele? Eu não papei, eu não papei. Não papei porque eu matei antes, mas vocês viram isso aí, mano? O cara deu um tiro, velho, pra acertar mesmo, velho. Esse cara, ele é sinistro, mano. Esse cara, ele é sinistro, meu parceiro. Ó, já erra, atrás de você. Deixa eu matar. Pode matar. Tá subindo a morrada aí, mano. Ele se escondeu ali. Pega ele, pega ele. Tinha uma loot aqui, eu achei no cara cara. Matou, já? Matei. Tô deixando aqui pra trás. Vou ver aqui, ó. Corninho. Uma coisa aqui da hora. Ó o Tédio, ele tá. Eu vim pegar bala, louco. Cadê ele, tijolos? Aqui, 295. A gente tá falando que já passou, tá longe ainda? Pega o carro aí, Tédio. Eles já tão longe do carro. Olha aí, tá lá do outro lado. Ó lá, os caras lá, já tem gente lá, ó. Tão cautei um dentro da água lá, hein, velho. Nós tão drop dentro da água aqui também. Aham, tô indo lá agora. Vamos nadar. É, Lutinho, vai morrer. Vai morrer, meu Deus. Matei, miserável. Ei, rapaz, é doido aí? Vai lá no outro, Jair. Deu 8x aqui. É hora de bomba, velho. Ó, atrás. Sim, sim, só quero ver se tem alguém no drop. Olha pra cima, não tem ninguém. Tadinho, ela vai morrer. Eita, era Ita, já tá? Já tá porra. Eita. Foi um. Tem algo. O cara bala dela. Onde é o pessoal? Onde é o pessoal? Tem gente em cima também, eu acho. É, tinha. Tem bala da água aí ainda, um drop? Sei não. Peguei nada. Ah, só peguei. Peguei o guille switch aqui. Pegou o quê? Guille switch. O ventilador GR. Vamos subir lá então, onde tava rolando o tiroteio lá? Tô subindo então, hein? Eita. Eita. Ih, rapaz, tu é doida? Tu é doida? Ah, não vai com esse personagem não, tá, garota? Tô já falando normal, caralho. Avisa pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar. Ah, cara, quem é embaixo aqui é o TJ? 285. A cara aqui? A cara aqui. 285? 285, já foi. Porra, aqui embaixo eu fui de avó. Só tinha ele? Só tinha ele. O TJ, ele vê aqui ou ele fica quietinho, né? Vê o quê? Você vê aqui ou você fica quietinho. E tá atrás, atrás. Não, pô, o Tédico tinha deitado, cara. Agora, ih. Os caras me julgam, né, véi? Uhum. O Tédico tinha deitado, só finalizei. Ih, rapaz, cheia doida. Tomar um energético aqui, mano. Antes que esses caras começam a me julgar de novo. Pô, o partido já tá acabando já, véi. Antes que esses caras começam a me julgar de novo, deixa eu tomar um energético aqui, pô. ver se eu passo o estresse aqui, mano. Aproveitar já vou misturar com o energético aqui, ó. O estresse é muito, né? É? É mesmo, mano? Ih, ó, a poeta doida. Ih, galera. Vamos ficar aqui, vamos descer. Vamos lá pra ponte, na ponte sempre tem. Essa parte aqui é igual àquele mapa do gelo, mano. Pô, mapa de gelo é um lixo, véi. Na verdade, nunca joguei no mapa do gelo, véi. Eu não gosto muito também, a gente joga próximo pra você ver. Eu não gosto muito não. Você atravessou nadando, véi? Eu? Eu fui nadando. E eu atravessei em cima, por cima. Ih, tédio, lindo. Eu atravessei nadando. Puxa, foi bem mais rápido que por cima. Tô indo nadando, tô indo nadando. Eu fui por cima da ponte. Literalmente. Lindinho. Ó. Opa, tirou o terror do feio. O cara tomou quantos tapas na cara. Fala um lá pra você ver. A gente atravessa o rio, os caras ficam do outro lado. É brincadeira, né? Vai falar que não é brincadeira isso aí, irmão. Até que eu acho que a gente tem visão. Tá vendo eles? Não. Eu tenho. Eles são necessidades aqui. Acham, eles não deram pra cá? Roubei uma kill. Só não foi sua, né, Tédio? Porque do meu time eu não roubo kill, não. Abaixinho. Abaixinho. Você tá atravessando de novo o rio? Não, eu tô atacando a granada lá só. Aqui atrás da gente, aqui atrás da gente. Opa, eu tô atacando a Pokémon. Opa, eu tô atacando aiversary. Aí, aí, aí,ください. Cara, tem muito cara aqui. Gostei. Gostei também. Vambora, tem mais gente aqui mano, volta time, volta, 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 volta. Tô com você, TJ. Então, tem mais gente aqui, não tem? Eu levei o cara que tava aí, ele tava mirando em nós. Acho que tem um lá pra cima da morrada, eu acho. Acho que tem um cara dentro da cidade, dentro da casa aqui. Lá embaixo, lá no... Eita, 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 tem gente atrás ali. Ah, véi. Não, não, é você. Olha lá o cara lá, ó. Boa, 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 eu vi. Isso aí mesmo que eu tava mirando. Onde tá, Jeff? Ajuda. E tem um... Tá depois da ponte, tá lá do outro lado do rio. Tá tipo de sniper. Não, não, já foi, já foi. O Teddy matou ele. Mas tem mais, tem mais lá. O amigo dele tá ali. Tô ajudando, calma mano. O amigo dele tá lá na pedra. Beleza, beleza. Vou ajudar o GR se ficar mirando aí na contenção. Pode crer. Pode crer. Se heal em GR, não sai daqui não. Tá aqui uma bomba lá, tá junto. Nossa! Toma! Foi logo os dois de uma vez. Ele tava curando? Ele tava curando? Tava. Já tinha curado. Só tem mais seis caras vivos. E agora? Agora só tem dois. Não caiu direto. Tô ligado. Tem dois só. Um só. Boa, GR. Boa, GR. Boa. Ele deve tá dentro das casas, mano. Vamos lá pra cima daquela morrada que eu te falei, ô... Ted. Aham. Na hora que a gente tava lá, eu falei, rapaz, tem alguém lá pra cima das morradas, lá. Mas aquele cara lá tinha matado. Tipo, aí que tá na... Você matou tipo das casinhas, da esquerda. Matou? Acho que tinha gente lá... Acho que ele tava tirando na alguém lá na esquerda, mano. Na direita, quer dizer. Eu acho que eles estão nessas casas aqui, velho. Deve tá. Acho que eles saem na ponte. Mas a ponte nem tá sentindo. Ai, não tá mais não. Tu tá em um pedaço. É. Olha lá, achei. Olha lá. Olha lá. Ah, já vi já. Ah, TJ. E aí, já vi já. Here. 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 Phenomenal. I got an arsenal. Oh, yeah. Dropping bombs, you know. Oh, yeah. No one not stopping, though. Let's conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. Yeah.